Os criaque do complexo na troca ficam brincando Desce do brindado pra fazer o mano a mão Desce do brindado pra ficar fudido, pô É a tropa do nosso incusão O buluca ganhou aço, nessa brilho nem se fala Trotou na nova Brasília e ganhou sequência de bar Vai tomar só na cara Na fazenda, é alfo na alvorada, é alfo Se pisca fica fudido, se peita fica pegado 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 O buluca ganhou aço, nessa brilho nem se fala O buluca ganhou aço, na fazenda, é alfo na alvorada, é alfo Os criaque do complexo na troca ficam brincando Desce do brindado pra fazer o mano a mão Desce do brindado pra ficar fudido, pô É a tropa do nosso incusão O buluca ganhou aço, nessa brilho nem se fala Trotou na nova Brasília e ganhou sequência de bar Vai tomar só na cara Na fazenda, é alfo na alvorada, é alfo Se pisca fica fudido, se peita fica pegado Se pisca fica fudido, se peita fica pegado Sa fazenda, é alfo na alvorada, é alfo Sa fazenda, é alfo na alvorada, é alfo Se pisca fica fudido, se peita 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 fica f O que é isso?